Música Ótima Lute pra geral, certo? Ó, então pega a visão, pega a visão Ó, aí, ó Cê veio da zona norte, então pega a visão Cê veio da zona norte, então pega a visão No freestyle, mano, cê não é tesouro Veio da zona norte, ô seu arrombado Pega a visão que eu vou tomar seu ouro Seu ouro, ô no freestyle Cê nem tá ligado, meu parceiro pega aí, não se distrai Vou roubar seu ouro, essa porra Mas eu que vendei, tô ligado que isso é Paraguai Então pega a visão, igual a sua rima No freestyle, mano, tá escrito um rap Mas cê nem tá ligado Os quatro elementos na freestyle é com o Bep Ô, seu arrombado Pega a visão, mano, eu vou causar sua morte Seu arrombado do caralho, eu vou chutar seu cu Seu filha da puta e vai voltar pra zona norte Vai deixar, vai matar Vai morrer Vai morrer Vai morrer Tá ligado Tá ligado, truta Tá só rima, é só boicote Você até cagou nas calças e gaguejou só Quando leu o que eu vim da zona norte Então tá ligado, meu parceiro O meu ouro cê não toma porque é diferente Isso aqui realmente é bijuteria O olho que eu trago tá todo na minha mente Então tá ligado, nós do Paraguai Tá ligado porque isso é muito mais complexo Isso aqui é o ice do Hulk More Nós do Paraguai, é de outro universo Então tá ligado, não é maluco, eu sou de outra dimensão E eu vim aqui só pra causa é o seu fim JJ sendo manja da improvisação Seus parceiros sabem que isso é ruim Então tá ligado, não adianta o boné Logo dos irmão, metralha Apagar de quebrada, mochabão no outfit Se pega o microfone no final, sou da falha Então tá ligado, meu parceiro Eu jogo no bigode Eu vou voltar lá pra norte com a folhinha Então tá ligado, não adianta chamar de arrombado MC que não tem dom, só xinga Poucas ideias Barulho, barulho Somente para quem gostou da rima do Jota Barulho, barulho para Pasquinho Pasquinho, mas ela termina o ponto Mas é um trem mais bolado do vagão mais racional Isso é batalha Isso é batalha É um trem mais bolado do vagão mais racional Isso é batalha Isso é batalha Levanta a mão e vem Conheço um cara que é do oeste Da quebrada Que só chama de arrombado Não sabe da improvisada Então tá suave Não adianta nada Seu estilo cachorro pra mim é mó piada Tá ligado que você é o River É, paga de chavão com o alagardo Justin Bieber Então cê tá ligado, é isso mesmo Tá ligado que contra mim cê passou veneno Que adianta meter logo a tatu na cara Você não é o Kevin nem o PH Se prepara Que aqui é só ideia de mil grau É desse jeito lá na sua quebrada Você passa mal Vem da zona norte, tá ligado? E você sonha, passa a bola Enquanto no mic você só passa vergonha Tatuagem na cara, não curte sua rima Aê, tio Cê tem medo da vacina e quer falar dessa fita Meu parceiro não é meu truta Mas tem várias tatuas e cê tem medo de agulha Então pega a visão ou seu comédia Que é tragédia Você é tipo um bui e eu já pujo a sua rédea Cê é lá da norte comédia Não tem um zoom Cê vai tomar um pau, vou te matar no 21 Cê tá ligado? Comédia, parceiro e sem bobeira Vai ser levado pras ideias e toma um pau Olá biqueira, cê tá ligado no freestyle aqui sem dó Porque com essa cara cê é rato de mocó Não é rato de mocó Tarceiro, me ouça E vai tomar um salve porque cê roubou a bolsa Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções E qual você vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou Aí E aí, Jota, sua cara Ei, você não entendeu Pega a visão que isso é freestyle Antes roubava mocó Agora cê rouba freestyle E você tá ligado Ei, pega a visão meu tru Tá roubando minha rima E tá vendendo, tio Você é uma puta Vai me chamar nas ideias Porque eu te bati na rima Vai tomar um salve do quebrado A disciplina Então cê tá ligado Cê não tem argumento Não roubei bolsa nenhuma Roubaram o seu talento Olha esse playboy Falar de disciplina Tá se achando muito Porque assistiu sintonia Pega a visão no freestyle E na matrix Playboy, malandro Ô, boyzão da Netflix Cola lá pra norte Nós resolve Quero ver de verdade Se você é sujeito homem É, fácil cantar de galo Perante os seus amigos Nem sabe da caminhada Tá envolvido em buchicho E voltar pra norte Freestyle não convém Vai tomar um pau tão forte Que nem vai voltar pro trem Então pega a visão No freestyle eu vou falar Cê vai tomar um salve O guardinha vai te ajudar Se eu não voltar de trem Eu volto de busão Eu vou voltar com a folhinha História na mão Cê tá ligado Porque cê foi esculachado Não adianta pagar De cobrança social Mas ramelado Cê não vai voltar com a folhinha Parceiro, se prepara Não vai voltar com a folhinha Tio, vou bater com o caderno Na sua cara Então pega a visão A rima é avassaladora A rima é conhecimento Pra aumentar as professoras É, porque no caderno Eu faço melhor que você Não consegue escrever Resolveu bater Então tá suave Meu parceiro Aqui é a humilhação No caderno Eu faço poesia Cê só copiou lição Eu vou bater Tiozão Até chegar no teto Eu não sei escrever Apoio com o caderno O pau do analfabeto Pega a visão No freestyle No Brasil Até analfabeto é professor Parceiro Eu falo em braile Cê fala em braile E o cego não entende Ainda quer ser MC Passar a visão incompetente Cê tá ligado aí Ô retardado O pai dos burros Na verdade é o dicionário Pocas ideias Cês ouviram essas rimas Certo? Barulho, barulho Somente para quem gostou Da rima do Jota Barulho, barulho Para o Pasquim Mão direita para a Jota É isso Mão direita para o Pasquim É isso Pasquim passando para a próxima fase Valeu pro Jota e família